Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Durano nem é melhor nem pior É o bondido menor, é fé em Deus Colômbia é muita pureza, é só relíquia Bola do Pantera Negra, se liga então O 5-7 é só boladão É os 40 ladrão, PJL Pra todos os manos meus, é o P melhor De volta no morro do Adeus Essa é a intriga, e com o antiterror Vingamos o jogador, e aí irmão Já paguei Deus É isso mesmo, eu tô de volta